A população de Limeira está preocupada. O atendimento no Hospital da Criança deve ser paralisado no fim do mês. Há cerca de quatro meses, o prefeito Mário Bochon teve a iniciativa de descentralizar o atendimento do Centro de Saúde da Criança. Desde então, elas estão sendo atendidas nas unidades básicas de saúde. O local, popularmente chamado de Hospital da Criança, faz mais de mil consultas médicas e exames por dia, mas vai fechar as portas. De acordo com a Prefeitura, os atendimentos pediátricos são feitos na UPA Bílio Pedro e nas UBSs do Jardim Aeroporto e do Parque Hipólito. Já no centro, o serviço será transferido para o Hospital Humanitária já no final de abril. Essa funcionária, que não quer se identificar, diz que o Hospital Infantil deveria ser mantido, já que possui especialistas e infraestrutura adequada para lidar com a saúde da criança. A gente tem uma sala de raio-x, dois consultórios médicos, tem os leitos de observação, tem uma sala de emergência só para a criança. Além disso, ela destaca que os atendimentos nos bairros não estão sendo tão eficientes. Chegou uma mãe lá, que ela passou no pronto atendimento do aeroporto. Diz que estava hiperlotado. Aí é adulto, com criança, então ela até saiu de lá e foi lá para o centro de saúde da criança. O prefeito diz que o aumento no número de crianças atendidas mostra que foi uma decisão acertada. Os números mostram que foi positivo. De 3.200 atendimentos aqui na região central caindo para menos de 500, significa que o pessoal do aeroporto, do Parque Hipólito e lá do Abílio Pedro estão usando esse serviço lá pertinho da sua casa, sem ter que se deslocar ao centro da cidade. Ele explica ainda que tudo foi feito com o objetivo de facilitar o acesso do atendimento aos moradores da periferia e nega que haja contenção de despesas. Em termos de custos, nós vamos investir mais, mas é para melhoria da qualidade do atendimento e respeitando as pessoas que moram, sua grande maioria, na zona periférica.